O Adriano tinha uma identificação muito grande com a embaixada fluminense. Mesmo aposentado, sua ser bispo em média de Nova Iguaçu e continuou sua luta em prol dos excluídos. Seu trabalho pastoral era condicionado pelo povo pela sua condição de bispo e sua chegada modificou substancialmente a urgenda de Ossese. As mudanças começaram em 1968, quando a primeira Assembleia de Ossesão definiu as comunidades igrejares de base como prioridade para o trabalho pastoral. O Adriano terminou as suas celebrações com a seguinte saudação. Viva Jesus Cristo, viva Maria, nossa Mãe Santíssima, viva nosso povo sofrido da Baixada. Dom Adriano e muitos outros líderes eclesiásticos fizeram a opção consciente de estimular a autonomia dos movimentos populares como forma de fortalecer os pobres. Seu falecimento ocorreu no dia 10 de agosto de 1996 no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Nova Iguaçu após o infarto com 78 anos de idade. E mesmo falecido, Dom Adriano Hipólito ainda é venerado e lembrado pelo povo de toda a Baixada Fluminense, pois contribui efetivamente na realidade do povo da Baixada. Ele teve a capacidade de articular os movimentos sociais, ao mesmo tempo que havia uma convergência entre as diversas formas de organização social para enfrentar o peso da ditadura sobre os trabalhadores. E assim encerramos nossa homenagem a esse homem simples e humilde, enraizado na realidade da população da Baixada Fluminense. Legenda Adriana Zanotto